Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Proziar, o nosso podcast aqui da Record TV Goiás. E hoje eu recebo aqui a endocrinologista, a doutora Ana Tereza Prata. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fernanda. Eu que agradeço pelo convite. Parabenizo a Record por essa iniciativa, né? Hoje vamos falar, gente, de diabetes. Essa semana foi comemorado o Dia Mundial do Diabetes. E é uma data importante para chamar a atenção para a prevenção, né, doutora? Justamente. Para a gente ter uma noção, uma dimensão do que estamos falando. No mundo, em torno de 500 milhões de pessoas convivendo com diabetes. Ou seja, 1 em cada 10 pessoas tem a doença. Se a gente trouxer os dados para o Brasil, é quase 8% da população, mais de 17 milhões de pessoas com diabetes. É muita gente. É o quinto país do mundo, o Brasil, com mais diabéticos. E por que isso? Isso tem a ver com fatores socioeconômicos, por exemplo, com fatores culturais, com sedentarismo? O que justifica esses números? Sim. O diabetes é uma doença complexa, né? E multifatorial. Então, nós vemos, sim, olhando aí a evolução, né, nas últimas décadas, cada vez as projeções sendo atingidas, superadas, né? Por que? Sim, a questão da vida, estilo de vida, sedentarismo, os excessos alimentares, o estresse, a privação do sono, dentre múltiplos outros fatores. Tem a ver com a pobreza do país e com a pobreza da nossa alimentação, com o tanto de açúcar que consumimos? Sim, sim. Nós percebemos com certeza, né, se a gente for olhar em comparação a outros países, existe, sim, essa incidência, talvez pelo menor acesso à saúde, às orientações, conscientização, medidas de prevenção, a questão do diagnóstico precoce da doença. Pra gente ter uma ideia, em torno de 50% das pessoas portadoras de diabetes desconhecem o próprio diagnóstico. É mesmo? É subdiagnosticada, né? 50%? 50%. E o que que a gente pode, como é que a gente pode alertar essas pessoas, despertar essas pessoas pra sintomas que, às vezes, elas estão sentindo? Ou pode acontecer de ser totalmente assintomático também? Sim, sim. Essa campanha, ela vem justamente com esse intuito, de conscientizar e entender que não podemos guardar os sintomas. É uma doença, em geral, assintomática. Depende de acompanhamento ali, de estar vigiando os exames. Preciso estarmos atentos aos fatores, principais fatores de risco envolvidos, que vão desde a idade, fatores familiares, a obesidade é um importante fator de risco, o tabagismo, e aí, a partir disso, fazer um screening, fazer os exames de rotina pra essa detecção mais precoce. O ideal é que se faça esse check-up de quanto em quanto tempo? Então, a gente tem as populações de maior risco, né? Mas vamos dizer que, pelo menos, anualmente... E aí, qual é o examezinho ali que vai apontar que tá alterado? A glicemia de jejum, nós temos, basicamente, três critérios pro diagnóstico do diabetes, mas vamos dizer que, pra uma triagem, a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada já são suficientes. Se der alteração ali, tem que ficar atento, né? Mais importante que tá atento a essa alteração, a gente busca, a intenção é justamente essa, né? É a prevenção. 50% dos casos poderiam ser evitados. É mesmo. Evitados com o quê? Medida simples, medida simples de boas práticas de saúde. Então, com uma alimentação mais equilibrada, né? Sem os excessos, a gente falou do açúcar, mas não necessariamente o açúcar em si. É uma dúvida muito frequente, né? É o açúcar que faz... Carboidratos, em geral. Que vai se dar ao diabetes, justamente. Carboidratos, em geral, os excessos alimentares. Não necessariamente o açúcar, o doce em si. Quando a senhora diz que poderiam ser evitados 50% dos casos, é ali, antes daquela taxa suptar. Justamente, é isso que a gente visa, né? É prevenção. Prevenção da doença e, uma vez instalada a doença, o diagnóstico precoce para prevenção de possíveis complicações. A palavra é essa, prevenção. Prevenção. Então, atenção aos principais fatores de risco, como a gente falou, a idade, sedentarismo. Tentar mudar isso. Vamos falar dos tipos de diabetes que existem. As pessoas confundem, né? Esse que a gente está falando agora, que é adquirido com maus hábitos, é o diabetes tipo 2. Tipo 2, é. Basicamente, falando, nós temos tipo 1, tipo 2. Temos outros subtipos, né? Então, secundário ao alcoolismo, secundário ao uso de glicocortipodes, tem diabetes gestacional. Mas, basicamente, tipo 1, tipo 2. Tipo 1 é mais comum em crianças, né? No início da vida adulta, mas pode acontecer em idoso, né? Em pessoas já em idades mais avançadas. E o que marca ele é a falta da insulina. Então, ele é de origem autoimune e há uma destruição das células beta, lá no pâncreas, que produzem insulina. Então, o tratamento, ele exige a insulina. E o tipo 2, o organismo, né? Ele tem essa produção de insulina, né? Pelo menos inicialmente, essa produção está preservada, mas há uma dificuldade na ação. Então, a gente fala que é a resistência à insulina. Um defeito no receptor. Eu gosto muito de exemplificar que é a chave e a fechadura. Então, a insulina é como se fosse uma chave que precisa encaixar na fechadura, né? Que seria os receptores nas células, dos músculos, né? Do nosso organismo, para fazer a entrada da glicose. Entendi. Então, o defeito é ali na ação, no receptor. E tem a diabetes gestacional também, né? Justamente. Eu estou aqui, há diabetes? O diabetes, o que que é? Me corrija e as pessoas em casa vão aprender também. A doença diabetes, né? Então, as duas formas são aceitáveis, é isso? Sim, sim. Então, a diabetes gestacional, ela pode aparecer numa pessoa que nunca teve diabetes na vida? Sim, sim. Ela pode acontecer numa pessoa. A gente vê a incidência aumentando. Isso porque, sim, as mulheres têm engravidado cada vez mais tarde, né? Verdade. E sabemos que é um dos principais fatores de risco, né? Esse postergar da gestação. E como falamos, né? Os outros fatores de risco, excesso de peso, tudo isso condizente com a nossa vida moderna, esse estilo de vida atual. Se é uma mulher que se cuida ali, né? Que tem hábitos saudáveis, que pratica atividade física, que tem uma rotina de sono adequada, as chances dela desenvolver. O controle do peso. Com certeza a gente consegue minimizar isso. Entendi. E só lembrando que boa parte das mulheres, né, depois que cessar a gestação, elas, isso pode normalizar. Deve ficar sempre um alerta ali, um cuidado, né? Que há uma maior predisposição mesmo. Ela pode vir a desenvolver futuramente, mas boa parte entra em remissão. Doutora, você tá ali no HGG desenvolvendo um trabalho muito importante nessa área, né? Existe ali um complexo único no Estado para tratamento de diabetes. Como é que é isso? Como é que funciona? É um grande diferencial, né, pra nossa população aqui em Goiás. Então, nós temos o Centro de Atenção ao Paciente Diabético, né, junto lá ao HGG. E nós temos toda essa abordagem multidisciplinar. Temos uma equipe de endocrinologistas, nutricionista, oftalmologista, fisioterapeuta, ou com o pessoal da enfermagem, que ajuda a gente ali no acompanhamento também, na triagem dos pés, que é um assunto também que eu sempre enfatizo, né, o cuidado com os pés de quem já tem diabetes. Por quê? Por quê? Porque o paciente com diabetes, ele tá exposto a algumas complicações. Isso precisa ficar claro. As complicações, a gente fala muito visual, renal, é um dos principais casos de amputação, infelizmente, né? Não são todos os pacientes que vão evoluir com complicações, mas precisamos estar atentos a essas possibilidades. E sempre visando as medidas de prevenção, a gente visa evitar isso. Por isso, a atenção com os pés. O paciente que tem, às vezes, a neuropatia diabética, ele pode ter uma perda da sensibilidade, formação de calosidades, tem uma série de alterações na vascularização, na inervação mesmo, tem toda uma alteração ali, na fisiologia dos pés, em especial. Entendi. Então, ele tá exposto a maiores lesões, né? Às vezes, ele fere e não percebe. O sapatinho tá ali machucando todo dia, ele não percebe. E, como também temos um componente de uma possível deficiência da imunidade, vamos dizer assim, em decorrência do diabetes, em geral, mal compensado, isso pode se tornar uma pequena feridinha, pode se tornar um grande problema. Um grande problema. Quantas pessoas são atendidas lá hoje, entre crianças também? Crianças e adultos. Crianças, temos o serviço de endocrinopediatria também, crianças e adultos. São pacientes do SUS. Do SUS, exatamente. Que são direcionados pra esse centro. Justamente. Muito interessante. E vai ter, inclusive, um mutirão da saúde, agora este sábado, com atenção total voltada ao diabetes. Exatamente. Todos esses profissionais, né? Médicos envolvidos aí, em especial endocrinologistas, oftalmologistas, toda uma equipe fazendo realmente uma triagem. Tanto de ponta de dedo, teste, que a gente consegue diagnosticar, muitas vezes, o paciente. A gente falou da ausência de sintomas, mas cabe ressaltar, né? Que pode sim ter sintomas, a ausência dele não elimina a possibilidade, mas se há, a gente falou polis, poliúria, excesso de urina, polidipsia, excesso de sede, uma perda de peso, às vezes desmotivada, o paciente está perdendo peso do nada. Desmotivada, fraqueza, astenia, dor nas pernas, uma alteração visual, isso pode ser, sim, um possível sinal de alerta pro diabetes. Indício, né? Em crianças, a mesma coisa, né? A criança fica urinando muito, às vezes a mãe estranha aquilo. Isso, diferentemente do paciente do tipo, a gente está falando de que é assintomático, mas em especial o paciente com diabetes tipo 2. Dois. Que é uma doença que ela é, a gente fala que ela vai, ela é evoluindo, ela é progressiva, né? O diabetes tipo 1 já é, já abre o quadro ali com sintomas. Então, a mãe fica atenta, né? A esses sintomas. Só reforçando, esse feirão da saúde, ele vai acontecer sábado agora, dia 19, vão ser 2 mil atendimentos na Fundação Banco de Olhos de Goiás. Isso, é uma parceria, né? Junto com as oftalmologistas que vão estar fornecendo, fazendo esse screening com fundo de olho, para um screening da retinopatia diabética e os pacientes que forem diagnosticados com alguma alteração maior já vão ser encaminhados para o tratamento ou para o segmento adequado. Totalmente gratuito, né, doutora? Isso, é importante assaltar e convidar todo mundo, né? Muito interessante. Seja a população que sem diagnóstico, seja a população já com diagnóstico de diabetes, está aberto a todos e a intenção é justamente essa, esse rastreio, né? É mais prevalente em mulheres do que em homens? Ou não? Não tem essa prevalência? Em homens, a gente vê o maior risco de complicações. É mesmo? O homem, ele negli-se. Se cuida menos. Exatamente, se cuida menos. Ah, entendi. Então, por isso que às vezes quando descobre a doença, ela já está um pouco mais avançada. Olha, alerta importante para os homens, hein? Da importância do diagnóstico precoce. Exatamente. Demoram a cuidar, vão negligenciando a própria saúde e quando descobrem, né? Às vezes já tem ali alguma complicação até evidente. Tem um dado que ele é muito assustador, que são 16 milhões de adultos com diabetes tipo 2. E uma estimativa de que esse número chegue a 21 milhões e meio até 2030. Isso é favorante. E infelizmente é o que eu falei no começo, né? As projeções, elas estão sempre sendo antecipadas, né? Previsão para 2030, mas se a gente for ver o histórico... Exatamente. Pode ser que chegue nessa meta aí antes disso. É. Então o segredo é prevenção, né? É se cuidar, é adotar hábitos saudáveis. Nunca é tarde para isso, né, doutora? Com certeza. Olha só, o diabetes, quando recém-diagnosticado e adequadamente abordado, ele pode às vezes até entrar em remissão, né? Mesmo. Um diagnóstico recente, paciente obeso. Então é possível isso. As pessoas falam não tem cura, mas tem um controle, uma remissão. É, remissão. É desanimador, né, falar não tem cura? Não tem cura, é. Mas isso é bom. A medicina vem avançando muito, né? Muitas coisas estão sendo desenvolvidas, muitas medicações. Então a gente tem que acreditar nessa possibilidade. Tem avanços. Ainda é um estigma? A gente tem aí 50 segundinhos. Ainda é um estigma para o paciente que depende de insulina? Ótimo você ter falado nisso, né? É muito estigmatizado. Então a gente precisa entender, não é todo paciente que vai precisar de insulina. E se o médico indicou, né? Aí depende qual tipo de diabetes que é. Se é o tipo 1, precisa usar insulina mesmo, né? O tipo 2 depende ali do momento. Às vezes fez para um resgate, fazer o paciente daquela descompensação. Às vezes ele aderindo adequadamente às mudanças, aos cuidados, ele vai conseguir depois. Vai ficar livre depois. E a insulina é amiga. Ela salva vidas, né? É importante a gente se lembrar disso. Que recado importante para a gente encerrar esse nosso bate-papo. A insulina é amiga. Amiga fundamental. Ela salva vidas. Não tem que ter estigma. Mas o importante é a prevenção. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço pelo convite. É um prazer falar com vocês aqui. E espero toda a população, todos os diabéticos, nesse nosso mutirão no Sá. Convite feito. Até já, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.